Chegou a promoção Mãos à Obra Cacique! A hora de construir é agora! Carrinho de mão, só R$ 159,90! Betoneira profissional CSM, R$ 4.999,90 em 5x sem juros! Argamaça porcelanato, só R$ 21,90! É argamaça Precom, só R$ 21,90! Piso extra por apenas R$ 19,90! Tinta Quartzolite, várias cores, R$ 159,90! Operação Mãos à Obra Cacique! Operação Mãos à Obra Cacique!